Da retirada da lagoa até chegar à sua mesa, o peixe precisa e deve passar por um rigoroso processo de produção, embalagem e entrega. Afinal de contas, você, sua família e o seu cliente devem saborear o mais fresquinho e delicioso peixe. Oferecendo tilápia e outros peixes de água doce, pescados peraí, entrega para o seu restaurante, supermercado, lanchonete, choperia e também para a sua cozinha oriental ou industrial, o melhor e mais saboroso peixe. Pescados peraí, tem filé de tilápia congelado em embalagens de 400, 500 e 800 gramas, 1 quilo, 5 quilos e por quilo na quantidade desejada. Tem também filé de tilápia fresca e posta de tilápia congelada em embalagens de 400 e 800 gramas. Pescados peraí, entrega também a tilápia eviscerada e congelada por quilo. Peixe imposta, filé ou mesmo peixe inteiro, não importa. O melhor peixe produzido embalado e entregue para você ou sua empresa dentro de um alto padrão de qualidade e seguindo normas rigorosas de produção é pescados peraí. É em Joinville, na Estrada Motocas, 1580, no bairro Vila Nova. Telefone e WhatsApp 3432-0135. Pescados peraí, porque você quer e merece o melhor peixe em sua mesa. E na Estrada Motocas, 1540, no bairro Vila Nova. Telefone e WhatsApp 3432-0135. Resta Motocas e WhatsApp 3432-0135. Música 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 Música